E aí galera, beleza? Estamos aqui no Monster Hunter Já botei uma missãozinha aqui Primeiramente vamos lá comer aqui Vamos pegar na cantina, peraí Fazer um rango, beleza Pagar com dinheiro mesmo, tem 150 mil Sugestão do chefe, né? Claro que vai ter que ser mais caro, né? Mas tudo bem Vamos pedir essa refeição Aí ó, o malucô tem uma picanha, ó Colchão mole, colchão duro Cê é louco Ó uma sopinha, ó o gatinho, ó o gatinho Ó esse padachinho que cê é louco Beleza? É o que? É um peixe? Que isso? Ó o camarão, ó o tamanho da coxa de frango que o gato pega Cê é louco, mano Cê é louco Já preparei a missão? Não, não, vamos partir agora Só eu, eu e meu gatinho Tamo de boa Beleza? Bora lá Olha lá, pessoal, já peguei aqui Mano, eu tiro poção Mega poção, tá? A gente tem um negócio bom, beleza Vai, ó o ratinho e o ratal já tá lá Mas vai caçar dois dragãozão de uma vez Cabuloso Mas com dois eles dão envenenamento Então tem que tomar um pouquinho de cuidado Olha lá, mano, aqui Podemos ver o parasauro Meio offo, meio meio outro tipo Sei lá o que é E vamos lá, vamos lá Nós também temos que encontrar um bichão aqui, ó Isso, mano, agora vai tomar Também só foi uma Mais um aqui, beleza? Nossa senhora, os pais já estão todos mortos Beleza, mano, cadê o vagalão? Cadê o vagalãozinho? Opa, opa, ó Tem um gatinho aqui meio... Iiii, ghost, beleza, mano É ghost, você acha que tá assim de ajudar? Bora rodar então, mano, bora lá, mano Ó, aqui, ó Não, não, tira isso daqui, velho Tira isso daqui, você não vai atrapalhar Iiii, mas o cara já voa pra lá, velho Brincadeira, hein? Vai querer vir aqui, não? Vamos ver, eu já vou subir aqui E tem que ir logo, mano Tem que 50 minutos É muita coisa? É muita coisa, né? Mas eu não sei se a gente consegue, né? Vou, acho que consegue sim Dependendo Dependendo da nossa força Aí o cara cansou, mano Tá em plena batalha Enfrentando o dragão, você vai cansar Vagabundo Ó, 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 ó Vai, mano, vai, vai, vai Agora bate, agora bate Vamos, vamos, vamos Vai ser assim, vai, vai, vai Vai, vai, vai Mais um aqui, ó Ih, veio Não, o que isso? Vai querer dar envenenamento Que daninho, hein? Que cê deu, hein? Daninho de churupo Ai, mãe Vai, bora, bora, bora Tô na cauda, tô na cauda dele Ih, ah, não, não Agora, agora lá ficou de vez Isso, cai, rato Olha aqui, olha a mula Que isso? Não caiu, não? É um vagabundo, mano Vai me empurrar Ai, o que que é isso, mano? Ih, eu vou Ih, tá tudo flagado Estravado Sei lá o que aconteceu Vai tomar na patinha Vai tomar na patinha Tomou na patinha Vai, vai, pode vir Aí é um cagão Já tá vazando Não, amigato Preciso de você, meu amigato Vamos Vem aqui, ó, na cara Agora é na cara Agora é na cara Agora é na cara Ô, mas aí também não, né? Foguinho não dá, não Vou arregar pra tu, não, hein? Ui Toma Ah, agora você sentiu o poder Na espada Mais uma, mais uma, mais uma Ih, já quebrou a patinha Que isso? Já quebrei as caudas dele, mano Aí eu gostei Agora, quem é o poderosão agora? Dragãozinho Meio tigela, hein? O que é o poderosão agora? Vem Vamos, 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 mano Vai, vai, vai mais uma Agora, o pronto machado O cara me deu uma ajoelhada, velho Ih, calmou, calmou, calmou Vai que esse fogo não Isso, isso foi no outro lugar, aí Não, mano O cara só fica dando fogo, velho De que isso? Mano, também é um dragão de fogo, né? Você quer o quê? Que é gelo? Esse é o tal do mula Sai, sai, sai A envenenamento Ô, mas é uma mula É uma mula Agora os antidotos E como que eu vou tomar? Se o cara tá me atacando Aí, ó Não tem condição não, mano Vamos Ah, o Ghost também O Ghost tá dormindo ali, velho Tá fazendo nada, mano Vai, toma Toma, agora você vai Ai, nossa, agora você tomou Agora você tomou O raio laser Vai na cara Não, não, não Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Eu preciso de antídotosinho Antídotosinho Tídotosinho Antídotosinho 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 Olha que dragão vagabundo NÃO VAI DÁ Ih, vai morrer Não, não, não Voa não, vagabundo Voa não, vagabundo Voa não, vagabundo Não, voa não Biú Ah, moleque Ah, moleque Agora, agora, agora Agora vai morrer, mano Agora vai morrer, velho Agora vai morrer Ih, ó Morreu, morreu Biú Não, morreu não Mas é forte, hein? Dragãozinho Gostei, mano Ratalos aqui é forte, hein Ih, agora Nossa, agora foi na cara Nossa, foi na asa Vamos lá na cara, uma circulada na cara, véi Ah, mano, porque nós temos que bater Num bicho, véi Não, ele não conseguiu matar, não Ah, ele tá morrendo, véi Não, não, não vou, não Vai que é um vagabundo, é um vagabundo, mano O que nós temos que fazer agora, pessoal? Ó Pega os cois dele, o material Ratalos Pega aqui, bomba da tiradeira O material Ratalos, pode pegar tudo Mas cama grande não é tanta coisa, né Mas é melhor do que nada Bomba da tiradeira é bom pra gente tacar no bicho Beleza, beleza, não tem mais nada Ah, tem a caladinha dele, ih, ele daqui Ih, ele tá aqui, pessoal, mano Pode repousar no ninho, nada, não Uh, abatido, Ratalos Beleza, mano, ó A gente, ó Ó o bicho, mano, ó o bicho A cara do bicho Mano, eu... Eu não queria ter começado pelo Ratalos Que ele é um pouquinho mais difícil, né Assim, ele dá mais envenenamento Tem esse negócio do fogo, né O Ratchan, que é o outro Ele é mais de boa Não quer dizer que não seja menos importante Mas menos difícil, né Ele é, mano Só que... Ratalos, né Era melhor a gente ter matado depois Mas tudo bem, mano A gente começou com o pior Quer dizer, com o pior, né Com o melhor Pra gente matar e tudo bem Agora a gente tem mais uns minutinhos Vai ir lá, mano Então a gente vai ter que ir na caça do outro Beleza, uma calda de Ratalos Peguei, tem uma forzinha aqui Vou pegar umas plantas E umas ervas Beleza Ih, o cara tá 146 metros Vou pegar um negócio pra pesquisa aqui, né Mas o cara tá muito longe, pessoal 139 metros pra baixo E aí, pessoal Ó o bichão Não é esse bichão que a gente quer, não Mãe, mãe Eu não quero enfrentar a coisa daí, não Não, 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 não Ih, velho, lascou Eita, o maluco tem asas Ó o bichão vindo, moleque Não, mano O maluco tá cansado Vamos, velho O maluco tá vindo atrás daqui, velho Agora, agora, agora Cadê o rátio, velho? Cadê o rátio? Cadê o rátio, velho? Ah, ele tá aqui, ó Não pode viajar em um combate Eu não tô em combate, mano O que que é isso? O cara tá lá onde? Como que eu tô em combate? Pessoal Volteve daqui Sai, vaza Vaza Nós temos que pegar o rátio, mano Aqui, ó Fala no rátio Putz, é minha certeza Que brincadeira Que brincadeira Não, não Para com essa merda Para com essa merda Que isso daqui tá me deixando nervoso Toma Toma Já toma aqui Entendeu? Pra desestabilizar E a gente vai tomar um engenheiro Eita Ih, o sapinho Olha o sapo Olha o sapo Tô só pra ele dar uma eletrocutação extrema Olha aqui, ó Cabeça! Nossa, agora foi bem Agora foi bem Tal, tal, pau Na paulada, mano Você não garante aqui não Eu garante na paulada, meu amigo Ó, ó pelinho, ó Vai cortar o pezinho, ó Vai cortar o pezinho As caderninha fina Ihhh 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 São simplesinho no ar O cara tá de sacanagem É bom, hein? Tem que cortar o rabo, entendeu? Porque aí não pode dar esses espinhos aí Tem os espinhos que curses no rabo Não vai Não, nossa, agora foi bonita Vai Uh Isso pareceu Aqueles caros aqui A presença Animal plant O espinho que curse no rabo O que é isso? Mas é incrível! Nossa Como é que não quebrou nenhuma parte, véi? Tá muito... Ih, deitou Ih, tá com soninho Não, levanta não Agora não é hora de dormir não Agora é hora de arregaçar o couro O maluco é forte, hein? Ai, que eu tinha que... Desestruturalizar minha espada Eu tinha que... É... Afiar com bola, sabe? Com a... Com patinha, né? Só tinha que afiar Só que eu não afiei Então ela tá um pouquinho menos Prejudicial ao bicho Então Vai dar um pouquinho menos de dano Como que é, né? A gente já sabe Mas aqui, ó Entendeu? Aqui não tem essa conversa Pode tá prejudicial ao bicho Não pode tá, não Mas a gente me arregaça Não vai cair, não! Ih, ó Já tá morrendo, pessoal Mano, é agora que eu falo Ele vai morrer Não vai ganhar Não vai nem pegar as coisas pra casa E nós vamos ser felizes Junto nessa aventura Não, pode ir embora, não Mano, se ele formar pra cá Aí ele voa, velho Eu não quero que ele... Fazer igual o ratão Eu não quero que ele voar Porque aqui é bem difícil Ele voltar de novo Eu só falei É um vagabundo Esse ratão Esse ratão, mano Vai na porrada Vai na porrada Aqui, ó Pum! Ah, moleque Ah, não tem Não tem pra dar os esquinos No rabo, né? Agora vai fazer o que? Vai querer... Ixi Agora se esclavou Acampamento! Mano, a gente conseguiu, velho Voltando à base de um minuto Ratchan abatido, velho Show de bola Show, show, show Show muito de show de bola, velho Mano Queria falar o seguinte, velho Pegar o Ratchan O Ratchan sim Obrigado por ter assistido aí, pessoal A gente fez um... A gente caçou, né, mano? Ratchan e Ratalo Vamos receber as recompensas Pessoal, depois a gente vai Ver se eu caço os outros Que tem outros Que também tem dois lá O Diabos e o Diabos Negros Seria um pouquinho mais difícil, né? Enquanto isso, mano Agora tem o ovo aqui, né? Podemos roubar um ovo aqui, ó Aí, ó Olha o ovo Porque aí, se eu voltar pro acampamento Não tem como não, então Deixa o ovo pra lá Deixa ele pra lá O bicho é bonitão, né? Dá pra pular daqui Não dá, mano Solta o ovo Aí desaparece do nada Sumiu! É isso, ó Muito trabalho a ser feito Missão completa Entendeu? Anota no caderninho, claramente Eu ganhei o quê? 23 minutos e peguei Vamos pegar tudo? Eu ganhei o quê? Eu quero dinheiro Quero coisas que são relevantes para mim 7 mil? Tá bom, é, né? Sabe aqui do Caçadores? 34 Já tá melhorando No nível do meu Do Asi, 24 Tá bom, tá melhorzinho, mano Tá, não quer nada, né? É, espero eu Pessoal, mano Obrigado por ter assistido aqui, véi, ó Ó, vamos cá pro novo aqui, hein? Tamo com uma arminha poderosa Outra ali, ó O pug, o pug, o pug Com o pug com balão, véi Vai voar, mano Então é isso Um abraço e falou!